Olá a todos, ação 7h30. Hoje temos uma reunião especial da urologia, urologia sem fronteiras. Temos um convidado, o professor Fernando Esteves, parte da disciplina de urologia, a parte de infatilidade, e quem vai coordenar o trabalho de hoje é o Dr. Ricardo Saad, também da infatilidade. O residente vai ser o Rodrigo Bocos, que vai apresentar os casos. Então, Ricardo, por favor, você não quer coordenar agora os casos? Ok, obrigado, professor. Bom dia a todos. Então, dando início a mais um Sendo Fronteiras. Hoje, contando com a presença, além da tradicional presença do grupo da urologia Unicamp, o Sandro, que também vai nos ajudar aí, falando um pouquinho sobre a pandemia e os impactos dessa pandemia na parte da fertilidade. Então, nós temos hoje para apresentar dois casos, na verdade, vamos discorrer um pouquinho a respeito. Um caso de infertilidade usual, que pode chegar para todos aí, de interesse comum a todos. E mais uma curiosidade que a gente tem que ter também, para se prevenir com relação a isso. Então, o Rodrigo vai começar apresentando os casos e a gente vai interrompendo de acordo com a necessidade disso aí. Pode começar, Rodrigo. Bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo Bocos. Eu vou começar a apresentação, então, aqui dos nossos casos de hoje. Bom, vamos lá. Primeiro, paciente, paciente de TAP, 34 anos, procedente de Itaian do Minas Gerais, não consegue engravidar há cinco anos. O paciente, ele relata que ele não tem dificuldades para ter ereção, nem ejaculação precoce, tem de duas a três relações sexuais por semana, sem uso de lubrificante, mas nega a gestação ou aborto prévio, em outros relacionamentos, inclusive. Eles já tentaram métodos não invasivos, como o uso do coito programado, para mais de cinco meses, sem sucesso. A esposa tem 29 anos, não tem alteração na avaliação do ginecologista, inclusive foi o próprio ginecologista que encaminhou o paciente para a gente. E ela é nulípera, também nunca teve gestação, nem aborto, nada. De antecedentes pessoais, ele conta uma cachumba na infância, um acometimento transitório de testículos, mas que nunca foi investigado. Ele nega criptorquidia, doença sexualmente transmissível, trauma ou qualquer uso de droga. No momento, ele também nega tabagismo ou etilismo social. No exame físico, o paciente está em bom estado geral, apresenta um IMC de 32, então uma obesidade de grau 1. Tem os caracteres sexuais presentes, sem alteração de vilificação, barba, etc. O pênis não tem nenhuma alteração. E os testículos, eles são diminuídos de volume, os dois bilateralmente, sem alteração na consistência, sem nenhum nódulo palpável. Os dúvidos diferentes também estão presentes. Tem uma varicocele grau 2 à esquerda, nada detectado à direita. Ele, como já tinha sido encaminhado pelo ginecologista, o próprio ginecologista já tinha pedido um espermograma antes dessa consulta. Ele traz aí um espermograma com um volume de 4,5 ml, uma viscosidade normal, um pH de 8 e ausência de espermatozoides. Então, aqui chama a atenção para a gente que o paciente, nesse exame, ele encontra-se as hospedas. Muito bem, Bocos, para um segundinho aí. Quem que está aqui com a gente, Ivan? Você está, então, diante de um paciente jovem, tentando gravidez a 5 anos, uma esposa no lípara, sem avaliação, e que traz um espermograma com asuspermia para você. Como você conduziria esse caso? Ivan? Já que o doutor Ivan não nos atende, estou muito feliz aqui com a presença do Arnold aqui. Arnold, como você conduziria esse caso, por gentileza? Oi, professor, bom dia. Eu peguei a história um pouco no ponto de medicamento. Esse paciente não viu o tamanho do testículo, só sei que ele é jovem, a esposa parece que é jovem também. A questão das osperminhas, a primeira coisa, a gente diferenciar qual é essa a origem. Se ela tende a ser não obstrutiva ou obstrutiva. Pelo espermograma aí, além do que o espermograma também tem que ser avaliado onde foi feito. Se foi feito com o cintrifugado ou não. Se ele é realmente um azospérmico, ou se ele é um possível criptozospérmico. Tem que fazer uma avaliação correta, em que, infelizmente, muitos espermogramas são feitos de forma não adequada. mais o pH normal e o volume normal, a gente já começa a descartar um pouco o fato de poder ser uma obstrução. O testículo normal, eu não vi a parte hormonal, então essas coisas têm que ser avaliadas mais a fundo. Se o testículo é de tamanho normal, com espermograma assim, lembra que o segmento com avaliação de laboratoriais, tem que se investigar, fazer exame físico de varicocelis do paciente e por aí vai. Tem muita coisa ainda pela frente para se fazer. Fazer um questionário de possíveis causas obstrutivas, infecções e por aí. Eu acho que você tocou num ponto importante, né, Arnold? Que a primeira coisa é com relação ao exame que a gente recebe de fora, né? Geralmente são exames que não mantêm um padrão de qualidade importante. Muitas vezes não são colhidos e analisados da maneira adequada como a gente recomenda, né? Então, o fato de você ter um indivíduo asospérmico sem constatar se foi centrifugado ou não, isso é um dado importante. Então, geralmente, a primeira tendência que a gente tem ao receber esses pacientes é que a gente tenha um exame de confiança para que a gente possa, a partir daí, desenvolver o nosso raciocínio. Logicamente, né, se você tem um asospérmico também, o padrão hormonal se torna muito importante. Mas vamos ver o que o Rodrigo fez. O que foi feito, Rodrigo? Bom, só para responder algumas dúvidas que o Arnold não chegou a tempo de ver, ele tem uma varicocele grau 2 à esquerda, ele ainda não trouxe nenhum exame de perfil hormonal, tem uma diminuição do volume testicular, mas com uma consistência normal bilateral. E ele nega a trauma ou doença sexualmente transmissível. Vamos lá. Então, a gente, além disso, ele trouxe como exame complementar também, que já tinha sido solicitado um ultrassom, com o aparelho urinário normal, os testículos então diminuídos, o esquerdo com 7 centímetros públicos, o direito com 6, e a varicocele grau 2 à esquerda, conforme já tinha sido visto no exame físico. A nossa conduta, então, foi solicitar um perfil hormonal e repetir o espermograma e retorno após os exames. Só um detalhe aqui que a gente deve levar em consideração. Por favor, Rodrigo, volta o seu slide anterior. Quando a gente utiliza ou necessita ou quer confirmar alguma coisa, é muito importante que esse ultrassom tenha um doper. Então, o que vai caracterizar para a gente aí a presença ou não de varicocele, não é somente a dilatação, mas a dilatação associada ao refluxo identificado ao Doppler. Então, isso é muito importante quando a gente recebe esses exames, para que a gente tenha esse cuidado ao analisá-los. Novamente, não existe uma padronização nesse ultrassom de bolsa escrotal, o que gera muita dúvida, inclusive, entre os próprios radiologistas que descrevem este exame. Ok? Certo. E aí, o paciente trouxe os exames laboratoriais. A gente tem um FSH de 20, então, quase que o dobro aí do valor esperado. O LH em torno de 6, um pouco alto, mas dentro do valor da normalidade. E uma testosterona total de 350, e o quadrado normal também. No novo espermograma, realizado no nosso serviço, ele tem... teve um tempo de abstinência de 3 dias, um volume de 3 ml, pH de 8, e sem leopós, sem nenhuma outra alteração, e manteve aí a questão da azospemia mesmo, a pós-centrifugada. Isso. Então, agora nós estamos diante de um paciente jovem, de 30 e poucos anos, tentando gravidez, com exames azospérmicos e com hormônios elevados. Daria para você ter uma ideia... Ah, e testículos diminuídos também, associado a uma varicocéria. Com esses dados, Rodrigo, seria capaz a gente fazer a diferenciação, que o Arnold falou ali atrás, muito importante, entre azospemia obstrutiva e não obstrutiva? Doutor, com esses dados, a gente tem um... como o paciente tem um volume ejaculado de 3 ml e um pH de 8, a gente consegue chegar à conclusão de que ele não tem uma... uma opção aí da... do ejaculado prostático, né? Então... e na ausência de... de esferonatozoide, então a gente fica aí como realmente uma azospemia não obstrutiva. É... não é exatamente por isso, né, Rodrigo? Por quê? Você pode ter um nível de obstrução, por exemplo, uma vasectomia, onde você vai ter um volume normal, um pH normal e você vai ter um fator obstrutivo. Então, o que talvez nos leve, né, para o lado não obstrutivo é um indivíduo azospêmico com testículo diminuído e hormônios alterados. Sandro, você concorda, discorda? Quer fazer algum comentário em cima, por gentileza? Bom, em primeiro lugar, eu queria dar bom dia para todos, agradecer a oportunidade de participar. Eu acho que do ponto de vista clínico, nesse caso, o ponto crucial é a diferenciação do tipo de azospemia. É nítido aqui que é um paciente com azospemia não obstrutiva. Essa diferenciação todo mundo precisa fazer porque muda completamente a conduta. Mas o caso está bem, vamos dizer, está bem documentado. Quando você tem um indivíduo que tem um FSH acima de 7,6, um testículo de volume diminuído, um testículo de menos de 12 centímetros cúbicos, um ejaculado azospérmico, então você tem mais de 90% de chance só por esses critérios de realmente estabelecer o diagnóstico do tipo de azospermia, que é não obstrutiva. Do ponto de vista de investigação, a varicocele, embora exista uma possível associação entre varicocele e azospermia não obstrutiva, ela não parece ser o fator causal. nos estudos de varicocele, ela parece ser uma coincidência que pode, vamos dizer assim, impactar uma produção de espermatozoides residual que esse indivíduo possa ter. Então, eu acho que do ponto de vista de investigação, aqui caberia ampliar um pouco a investigação, indo para o lado genético, fazendo uma pesquisa do cariótipo para excluir síndrome de Kleinfelter e uma pesquisa de microdeleções no cromossomo Y que acometem, vamos dizer, essas deleções na região AZF do cromossomo Y, onde estão os genes, né, da espermatogênese, acometem cerca de 10% dos homens com azospermia não obstrutiva, então acho que aqui seria importante analisar essa parte genética, porque também ajuda na conduta. Muito bem, concordo plenamente com o Sandro, lembrando sempre que os indivíduos azospérmicos, né, de 10% a 15% são de etiologia de causa genética, então, essa avaliação nesse momento, eu acho que se faria importante. Dando sequência, Bocos, que foi feito. Bom, nesse momento, então, foi solicitada uma avaliação genética do paciente, ele retornou, então, com cariótipo 46XY, e ausência de microdeleções de promoção Y, conforme foi solicitado comentário pelo Sandro. Posso continuar? Doutor Marcelo fez uma pergunta aqui, Sandro, você quer responder para ele? Você faria biópsia nesse momento? Bom, Marcelo, eu acho que é bem questionável a questão da biópsia, é óbvio que a biópsia, ela traz um elemento, vamos dizer, de informação. Se você tem uma biópsia que apresenta, por exemplo, uma hipoespermatogênese, que é um bom prognóstico, vamos dizer assim, no sentido de encontrar espermatozoides no testículo, ou eventualmente uma parada de maturação, que é um prognóstico intermediário, isso ajuda. se você tem uma aplasia germinativa, presença de somente células de Sertoli, isso coloca o paciente num prognóstico mais reservado do ponto de vista reprodutivo. Só que tem que tomar muito cuidado com a biópsia, porque você retira, o testículo tem de 600 a 800 túbulos seminíferos, e na biópsia, por mais que você faça uma biópsia maior, você vai retirar 30, 40, 50 cortes transversais, um pouco mais, o professor Atanasi pode dizer um pouco melhor desses cortes transversais, mas o que a gente vê é variado entre 40 até 200, digamos assim. E ela pode não representar, vamos dizer, uma área focal de espermatogênese num testículo que é disfuncional. Então, a biópsia, simplesmente diagnóstica, tem sido muito questionada, porque se você encontra um material e até uma presença de espermatogênese, o que você faz com isso? Ela dá uma informação para o urologista, mas você não congela esse material e se essa área fosse, teoricamente, a última área residual de espermatogênese desse paciente, ele perde a oportunidade, então, de dar seguimento num processo de reprodução assistida. Então, a biópsia, eu não faço de rotina, eu não recomendo que seja feita, a não ser que já seja feito um procedimento dentro de um contexto cirúrgico, dentro de um local onde se possa analisar, enviar parte do material para a histopatologia e parte do material para o laboratório de fertilização, onde que, nesse momento, já se faz uma análise a fresco do material e encontrando espermatozoides, já faz o congelamento. Então, você aproveitaria os dois contextos aí para auxiliar. Corroborando, Marcelo, com a opinião do Sandro, rotineiramente, nos casos de suspeita de asospermia não obstrutiva, realmente, a gente não tem feito essa biópsia diagnóstica, vamos dizer assim, apesar de saber que ela pode, sim, nos ajudar na condução de alguns casos. Ok? Vamos lá, Paulo. Bom, nesse momento, então, o paciente, a gente tem um paciente com volume diminuído, mas a suspeita não obstrutiva, com avaliação genética normal. Ele retornou para a gente, então, com a varicocele ainda, a gente, então, optou por fazer a varicoceleptomia esquerda, microscópica, associada, então, a uma biópsia testicular. Aqui a gente tem a foto do procedimento, foi feita a varicoceleptomia esquerda, subinguinal, seguindo a treca química microscópica, com ligadura de alguns vasos maior do que dois milímetros, os demais não foram mexidos. A cirurgia foi sem intercorrências e foi solicitada um espermograma após seis meses aí, dessa cirurgia. Ele retorna, então, para checar o resultado da biópsia. O Dr. Atanasi agora vai comentar um pouquinho a respeito da biópsia testicular. Eu estou aproveitando este caso para mostrar os padrões histológicos que nós podemos ver numa biópsia testicular. Nós temos, então, espermatogênese normal, aplasia germinativa, parada de maturação, hipospermatogênese, fibrose peritubular. Eu vou ilustrar, então, cada um desses padrões histológicos. O próximo, Rodrigo. Aqui está um caso de espermatogênese normal. Vocês vejam que todos os elementos estão presentes. Próximo. Em detalhe, a gente vê, então, espermatogônios, espermatócitos, espermates, a cabeça dos espermatozoides. E uma coisa muito importante que eu estou anotando é que a fixação em biópsia testicular deve ser feita em buã. Não deve ser feita no formol. Por que isso? Próximo. Vejam os artefatos que ocorrem. Nós não conseguimos, então, caracterizar os diferentes elementos celulares. Então, é má prática a confecção de uma biópsia em que a fixação seja feita em formol. Então, fundamental, a fixação foge realmente do que é habitual em anatomia patológica, né? A fixação, então, em buã. Então, o primeiro exemplo foi de espermatogênese normal, que indicaria, então, possivelmente, uma obstrução. Próximo. Outro padrão é a plasia diminutiva, que era o presente caso, em que nós vemos, então, apenas a presença das células de sértoli. O próximo, a gente pode ver o detalhe, próximo, de que as células de sértoli geralmente têm um formato um tanto piramidal, o nucleol é bastante evidente, e esse aspecto valkulizado é dado porque o citoplasma das células de sértoli é muito amplo, ele é do tipo sensicial, não é bem delimitado, porque no citoplasma, então, se inserem os demais elementos celulares. então, esse é o exemplo de aplasia germinativa, então, constituído apenas de células de sértoli, que era o presente caso. Próximo. Outro padrão é a parada de maturação, que nesse caso aí nós estamos identificando espermatócitos, então, seria uma parada de maturação em espermatócitos. Próximo. Já neste caso, já existe uma espermatogênese mais avançada, até espermátides, que são esses núcleos menores, bastante hipercromáticos, mas não observamos cabeças de espermatozoides. Então, é a parada de maturação em espermátides. Próximo. Outro padrão é a hipospermatogênese, em que nós vemos uma redução da espessura do epitélio seminífero e esses vacúos, como vocês estão vendo. Isso, então, indica de que estão todos os elementos presentes, inclusive cabeças de espermatozoides, daqui à direita, mas há uma redução numérica na produção dos mesmos. Então, exemplo de hipospermatogênese. E o último padrão, próximo, é o da fibrose peritubular, que na parte de baixo já é uma fibrose completa, com esclerose completa, em cima nós temos ainda parcial, mas em caso de fibrose peritubular, é importante que a gente, além de fazer esse diagnóstico, indique como está o próprio epitélio seminífero, porque ele poderia estar apenas com hipospermatogênese, já vai mais avançado com a plasia germinativa. Então, nós temos que dizer fibrose peritubular, mas em que estado está a própria espermatozgem. e apenas por curiosidade, o esfregaço que a gente pode receber, próximo, no caso de vaso-vanastomose, para vocês verem como é que é a imagem de um esfregaço, né, em que nós temos as cabeças do espermatozoide, e a gente informa, então, a presença ou não de espermatozoides e a quantidade, então, que eles estão presentes. Então, eu ilustrei os diferentes padrões histolóricos numa biópsia, chamando a atenção para o fixador, que é fundamental que ele seja o buã, e no caso presente, então, era de uma aplasia germinativa, só estavam presentes células de séptore. Obrigado, professor. Então, conforme o doutor Atanás comentou, a gente tem aí a ausência de espematogônias com presença de células de séptore apenas nos tubos seminíferos. Então, o diagnóstico ficou como o Sertore Cell Only Syndrome. Posso aproveitar a presença do doutor Adriano Fregonesi? Adriano, como você conduziria esse caso agora nesse ponto? Eu, sinceramente, vendo essa biópsia aí, a não ser que eu mandasse lá para o Sandro, o Sandro fizesse uma microditecção testicular e achasse alguma ilha que estivesse produzindo espermatozoide e, em produzindo esse espermatozoide, ele congelar para depois fazer uma fertilização in vitro, um ICSI. Mas, assim, se ele tiver esse padrão global dentro do testículo aí, eu acho que não tem outra opção a não ser a adoção, né? Sandro, você que tem uma experiência grande com a microtese, a utilização, queria que você falasse um pouquinho, não muito, porque daqui a pouco a gente já vai ter que entrar na sua aula, com relação à microtese e a recuperação de espermatozoides nos diferentes padrões histológicos, ou seja, hipoespermatogênese, parada de maturação e também da síndrome de células online, de século online. Ok. Em primeiro lugar, eu queria fazer um breve comentário da biópsia. As imagens ali estão belíssimas aí do professor Atanase. A gente tem pedido para o pessoal que faz as nossas biópsias, sempre eu peço para informar qual é o padrão histológico predominante e o padrão histológico mais avançado, porque não é incomum ter um padrão, digamos assim, misto, como o professor Atanase comentou, pode ter uma área, por exemplo, esse padrão pode ser um padrão de células e sertoli com algumas áreas de hipoespermatogênese. Bem, se os dois, nesse caso, os dois padrões eles foram coincidentes, digamos assim, só tinha células e sertoli. Então, nesse fragmento de testículo retirado, eu concordo que durante a varicoselectomia deva ser feita biópsia nesse contexto, porque isso é prognóstico. A gente tem alguns estudos, a gente publicou uma meta-análise, a gente tem um estudo original que foi publicado há alguns anos no IBJU e depois nós fizemos uma revisão sistemática com meta-análise dos casos de varicosele em azospermia não obstrutiva e mostrou que quando tem um padrão células e sertoli é muito raro ter uma recuperação. O senhor ia falar a respeito desse estudo, né? Esse foi o primeiro. Esse é o estudo original que a gente fez e foi o primeiro. Nesse caso, os pacientes que tinham células e sertoli, nós não encontramos, digamos assim, na microtese nenhum, nenhuma presença de espermatozoides. E depois, não sei se você tem outro. Não, esse eu não tenho, doutor. Ok. Então, a questão é que o padrão de células e sertoli é um mau prognóstico. O Ricardo comentou a questão da microtese. O que é a microtese? É uma biópsia dirigida, é uma biópsia guiada por microcirurgia, onde nós vamos, então, identificar os, fazer uma varredura dos túbulos seminíferos com o auxílio da magnificação, podendo utilizar uma magnificação de 25, eventualmente, até 40 vezes com o microscópio cirúrgico, tentando identificar túbulos que têm um padrão mais dilatado. Bem, na nossa experiência aqui, nós temos pouco mais de 700 casos de microtese realizados, Ricardo. E a gente tem visto que quando tem um padrão como esse de células e sertoli, a chance de encontrar uma ilha de produção espermática, é em torno de 15 a 20%. Então, existe a possibilidade de encontrar, isso tem que ser muito bem discutido com o paciente, o prognóstico não é bom, digamos assim, mas um a dois em cada dez, nesse contexto, poderia ter espermatozoides recuperados e utilizados para uma fertilização in vitro. Aqui as opções seriam, como foi colocado, uma, essa conduta, então, de dar seguimento com uma microtese e o paciente tem que ser, então, aconselhado que ele tem uma chance de sucesso no máximo de 20% na recuperação. Uma outra possibilidade seria o uso de sistema de doador para uma reprodução assistida e, eventualmente, a adoção, como foi colocado. Então, seriam essas três opções. Eu acho que a discussão com o paciente, obviamente, porque tem uma série de contextos aí que tem que ser analisados, inclusive, a proposta de uma fertilização in vitro, ela é um procedimento que teria que ter uma, um contexto de um serviço que possa oferecer isso e, dependendo das condições do paciente para cá, porque isso é claro que tem um custo que muitos não podem, não podem comportar. Sandro, um último questionamento a respeito do caso. Concordo com você, os resultados são muito ruins e os pacientes realmente têm que estar cientes para que possam tomar uma decisão um tanto quanto mais tranquila com relação à realização da microtese e, caso negativo, também, a associação do sêmen de doador no mesmo momento. Uma pergunta que eu queria fazer, o Rodrigo pode passar o próximo slide, é com relação ao próximo, Rodrigo. é com relação ao uso de gonadotrofinas nesses pacientes que vão para uma captura de espermatozoides, uma microtese. Você tem experiência, você utiliza rotineiramente, qual que é a sua expertise nisso? O uso de gonadotrofinas tem sido explorado por diversos autores, inclusive o nosso grupo. É um tratamento, vamos dizer assim, empírico no momento. Existem algumas evidências que as gonadotrofinas poderiam trazer um benefício. Não existem estudos controlados, prospectivos, randomizados, os estudos são de corte e existem alguns contextos de pacientes que parecem que se beneficiam. O contexto principal seria um paciente com hipoespermatogênese ou parada de maturação, que não é esse caso. Pacientes que têm um hipogonadismo, uma testosterona total menor do que 300. E os pacientes com síndrome de Kleinfelter. Então, seriam aqueles grupos que parecem que têm um resultado melhor com a estimulação. A estimulação, nesse caso aqui, é bastante discutível, porque ele já tem um padrão predominante aqui e mais avançado de síndrome de células Sertoli e tem uma testosterona ainda preservada. Então, o uso da gonadotrofina aqui é bastante discutível. Ok. Eu acho que era isso aí, né, Rodrigo? Sim, doutor. Nós vamos entrar, então, agora na aula do Sandro. Sandro, você tem 20 minutos, é isso que é preciso? A gente deixa 10 para o final, para a discussão? Ok. Ok, então. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos até o momento. Agora vamos assistir a aula do Sandro. Bom, em primeiro lugar, como eu disse, eu queria agradecer a oportunidade de apresentar um tema relacionado à pandemia. O título da aula seria a repercussão, então, para os homens inférteis da... do COVID-19 e uma proposta para a individualização de serviços andrológicos no tempo, nesses tempos de pandemia. Bem, nós fizemos montamos um estudo, montamos um grupo de trabalho, tem algum tempinho, por volta de março desse ano, que envolveu, eu coordenei, envolveu 27 especialistas aí de vários, de 15 países. Nós tivemos aí pessoas participando, além do Brasil, né, além, nós tivemos aqui do Brasil o Jorge Alack e o Marcelo Cocuza da USP, tivemos aí a participação de colegas da Austrália, do Canadá, de Hong Kong, da Índia, da Dinamarca, do Egito, França, Itália, Portugal, Catar, Espanha, Suécia, Reino Unido, Estados Unidos, e nós, então, publicamos um estudo, o trabalho, na revista Andrology, saiu agora no dia 1º de maio, com uma análise, então, da repercussão para os pacientes com infertilidade masculina e uma proposta, então, da entrega desses serviços andrológicos, como que poderia ser feito isso no contexto da pandemia. Para os residentes, esse artigo está na pasta, né, dos R5, que nós compartilhamos da Androfert, então, vocês podem ter acesso ao paper, embora seja um paper de acesso aberto. Bem, a questão é que, com o início da pandemia, várias sociedades de medicina reprodutiva, inclusive aqui no Brasil, as agências regulatórias, aí, no caso, a Anvisa, recomendaram a suspensão de tratamentos de fertilidade, suspensão de criopreservação não urgente de gametas, inclusive de espermatozoides, e colocando, inclusive, a suspensão de cirurgias eletivas e procedimentos diagnósticos não urgentes. Essas cirurgias, na nossa área, incluem até as extrações de espermatozoides. Nesse contexto, se vocês analisarem, por exemplo, as recomendações da Associação Europeia de Urologia, ela definiu como prioridade baixa os procedimentos de fertilidade masculina. o congelamento de sêmen não oncológico foi colocado como baixa prioridade, as cirurgias aí para extração de espermatozoides também, e uma prioridade intermediária, análise seminal, uma avaliação de infertilidade, ou então a terapia hormonal nos pacientes com hipogonadismo e hipogonadotrófico. Então, uma prioridade baixa ou média, digamos assim, poderia aguardar seis meses sem prejuízo para o paciente, é isso mais ou menos o que diz, e colocando como emergência alta prioridade somente os casos oncológicos. Bem, isso é muito bonito quando colocado num quadro como esse, mas na prática, atendendo os pacientes com infertilidade não é nada fácil, porque existe um contexto aí, principalmente nos casos mais graves de infertilidade masculina, esses pacientes, eles têm muito medo, eles têm, são ansiosos, eles têm uma questão da perda progressiva da fertilidade e esse grupo de pacientes tempos sensíveis que são aqueles indivíduos que seriam teoricamente mais prejudicados com qualquer atraso dentro do contexto de uma oferta de serviço são os mais vulneráveis. Então, nesse estudo, nós colocamos, além dos pacientes com câncer, outros três contextos onde nós entendemos que deveria ser feito uma continuidade dos serviços de infertilidade. Um desses contextos seria, então, esses pacientes com azospermia não obstrutiva que estão sob tratamento com gonadotrofinas, aqui entra o hipogonadismo hipogonadotrófico, e entram também pacientes de azospermia não obstrutiva por contexto, digamos aqui, de uma falência espermatogênica, pacientes que fizeram algum tipo de cirurgia para melhorar a qualidade seminal e você precisa acompanhar para ver se não tem que fazer um congelamento de sêmen. Um outro contexto são pacientes com doenças inflamatórias e autoimunes, aqui a gente tem diversas doenças, tem lúpus, tem doença de crown, por exemplo, onde esses pacientes podem estar numa janela adequada para o congelamento de espermatozoides, porque eles pararam, vamos dizer, o uso das drogas que são, em geral, gonadotóxicas, e os homens de idade paterna mais avançada, que já tem um contexto de uma recomendação para técnicas de reprodução assistida, esses indivíduos, eles são mais vulneráveis, vamos dizer, se adquirirem o COVID, porque tem mais comorbidade e tem mais risco de ter que usar uma droga antiviral que poderia ter um impacto na espermatogênese. Então, como vocês veem na parte de baixo, esses pacientes, a gente considera que não deveriam aguardar, esperar muito a análise seminal, deveria ser feita a análise seminal para acompanhamento e o congelamento de sêmen quando adequado. Como nós não temos tempos de detalhar cada um desses contextos, mas eu queria dar dois exemplos. Um deles é o paciente com hipogonadismo e hipogonadotrófico. Esses pacientes, eles têm uma azospermia e essa azospermia é causada por níveis insuficientes de gonadotrofinas hipofisárias, então, para estimulação testicular. A evidência, nesse contexto, é muito boa. Nós temos uma recuperação da espermatogênese em cerca de 90% desses pacientes com o uso de HCG associado ou não com a FSH e taxas de gravidez que chegam a 65% de forma natural ou pelas técnicas de reprodução assistida. Porém, o tratamento é longo, é caro, mas nós precisamos de uma análise seminal e dosagem de níveis hormonais. Vários pacientes estão nesse momento, então, nós precisamos oferecer uma possibilidade de criopreservação de sêmen, porque nós não sabemos se eles vão poder continuar o tratamento com gonadotrofina e mesmo a questão de mobilidade, etc., não é tão simples, então, é importante aqui oferecer não só para os pacientes com câncer, mas também para os outros pacientes, esse aqui é um exemplo. Um outro contexto é o paciente com azospermia não obstrutiva, que foi, inclusive, o caso aí da discussão. Nesse contexto é distinto, porque aqui nós temos uma azospermia que é causada por um defeito testicular intrínseco. Esses pacientes geralmente têm níveis elevados de FSH e, em cerca de 50% dos casos, níveis reduzidos de testosterona. Como o Ricardo colocou a questão das gonadotrofinas, tem diversos trabalhos publicados, não prospectivos, são trabalhos de curso, como eu mencionei, por diversos grupos, inclusive o nosso, e o objetivo aqui é aumentar a testosterona intratesticular, geralmente via HCG. Com isso, a gente receta os níveis de FSH, que são altos, mas eles diminuem e tem mais expressão de receptores de FSH nas células de Sertoli e, com isso, favoreceria, teoricamente, se houver uma ilha de espermatogênese, a produção de espermatozoides. Esse é um estudo que foi, que nós fizemos em cooperação com o pessoal da Dinamarca, onde eu colaboro, usando um protocolo, usando o meu protocolo de estimulação com gonadotrofina. Nesse caso aqui, por exemplo, vocês veem do lado esquerdo um paciente no baseline, ele tinha um FSH elevado e uma testosterona em níveis superiores. Aqui é medida em nanomols por litro, um pouco diferente que eles utilizam, mas, enfim. Embaixo, vocês vejam com o uso do HCG e depois foi associado ao FSH e o paciente foi acompanhado por diversas semanas e nós tivemos ali por volta da semana número 24 de tratamento, vocês vejam, um tratamento bastante longo, começou a aparecer espermatozoides no ejaculado, era um paciente com azospermia não obstrutiva secundária à criptorquidia e depois nós começamos a congelar esses espermatozoides, mudamos até a técnica de congelamento por uma vitrificação e esse paciente, então, teve uma gravidez com o auxílio da reprodução assistida. A gravidez a termos sem necessidade de microtese, aqui com o sêmen ejaculado. Então, mostrando a importância de um acompanhamento com análise seminal e o congelamento de sêmen. Aqui é um outro trabalho de corte prospectivo, são mais de 600 casos, uma colaboração aqui de um grupo do Egito com um grupo americano, onde eles usaram HCG, basicamente, por um período de 3 a 9 meses em homens com azospermia não obstrutiva e aqui eles encontraram uma positividade, ou seja, ou a microtese deu positiva ou os pacientes tiveram espermatozoides nem ejaculação em quase 62% dos casos, comparados com 33% no grupo que não foi tratado. O importante aqui nesse trabalho foi que 11% desses homens tinham espermatozoides, apresentaram, né, eles não tinham antes e apresentaram espermatozoides durante e após o tratamento. Portanto, mostrando aqui a importância, novamente, né, nesse grupo de azospermicos não obstrutivos em tratamento hormonal, como eu comentei, os mais propensos seriam os pacientes com clenifelter, que tem testosterona abaixo de 300 e esses homens com parada de maturação e hipoespermatogênese, que seja feito uma análise seminal e análise hormonal e apresentando espermatozoides, então, seja feito o congelamento de sêmen. E não apresentando espermatozoides, tem que ser discutido a recuperação por uma técnica de microtese. Bem, aqui então, rapidamente, apresentei para vocês dois exemplos daqueles quatro grupos que nós consideramos mais vulneráveis. O segundo ponto é como oferecer os serviços num ambiente seguro. Então, nesse estudo, nós também colocamos algumas recomendações. Uma vez que nós sabemos aí que a transmissão é por gotículas, essa transmissão pode ser também por contato do vírus em superfícies contaminadas e nós temos também evidências que tanto no ovário quanto no testículo tem expressão gênica do receptor da enzima conversora de angiotensina que, como todos nós sabemos, é utilizada pelo vírus, né, junto com uma protease transmembrana para internalização e infecção das células. Então, no testículo nós temos, por exemplo, a presença desses receptores nas células de Leiding, nas células de Sertol e nas espermatogônias, mostrando, então, uma vulnerabilidade, assim, digamos assim, desse órgão e com os vírus anteriores, com o SARS-CoV-1, por exemplo, tem relatos de orquite de pacientes acometidos. E especificamente com o SARS-CoV-2, nós temos dois estudos publicados, um estudo que está agora a Head of Print na Fertility Sterility, esse estudo do grupo chinês, que estudou 34 pacientes, avaliaram o semen por PCR, esses pacientes foram avaliados 30 dias depois da recuperação, então, eram pacientes que foi confirmada a doença, eles se recuperaram e nesse grupo tinha, não tinha, vamos dizer assim, vírus no semen, embora 16% dos casos, alguns pacientes apresentaram sinais de orquite. Um outro trabalho foi publicado no JAMA, foi um outro grupo também chinês, onde eles avaliaram 38 pacientes, também fazendo PCR no semen, e aqui eles encontraram seis casos positivos, desses seis casos positivos, quatro pacientes estavam durante a infecção ativa e dois pacientes já haviam sido recuperados, então, aqui a literatura é muito pobre, nós não temos ainda dados, vamos dizer, suficientes, mas, pelo fato da expressão gênica no testículo, é possível que haja um acometimento testicular e, eventualmente, uma contaminação seminal. Então, dentro de um contexto de como trabalhar com esses pacientes, nós temos a questão da preocupação do material biológico, mas também a preocupação dos pacientes assintomáticos e a equipe também que está trabalhando no laboratório. Nesse estudo que eu apresentei, nós fizemos várias recomendações no contexto de organizar o serviço, o laboratório de andrologia, a clínica de fertilidade e um plano de gestão, basicamente, criar um plano de gestão de qualidade orientada por um gerenciamento de risco, tipo de pacientes para priorizar para o tratamento, é o caso que eu apresentei naqueles quatro grupos, os agendamentos, distanciamento, protocolo de desinfecção, ter uma equipe rotativa no laboratório, vamos dizer assim, uma equipe trabalha, outra equipe faz home office, ter um estoque de insumos, GPI e, muito importante, os protocolos operacionais padrão e de treinamento que tem que nortear, vamos dizer, essa oferta de serviço para os pacientes vulneráveis, digamos assim. Bem, do ponto de vista prático, então, nós implementamos na Androfert esse protocolo para o atendimento desses grupos de pacientes que eu comentei naquele quadro, além dos pacientes com câncer, os pacientes azospérmicos em tratamento, os pacientes com doenças inflamatórias ou autoimunes que precisam fazer um congelamento de sêmen, esses homens com idade mais avançada, com infertilidade, e nós colocamos na prática, então, essas recomendações discutidas no artigo, aqui, alguns exemplos, como que isso está funcionando na prática. as medidas de prevenção, por exemplo, nós usamos um sistema informatizado onde todos os agendamentos são feitos online, todos os laudos de exame, todos os, fica disponível num painel do paciente, existe um painel do médico também, que o médico acessa todas essas informações, então, os laudos de espermograma, as instruções para coleta de sêmen, para os exames, são todas disponibilizadas no sistema, foi criado um código de conduta, tanto para a equipe, quanto para os pacientes que eles podem acessar no painel, medidas que eles devem seguir na sua vida do dia a dia, os pacientes em tratamento, houve uma redução importante no número de procedimentos que nós agendamos, o intervalo também aumentou, foi todo feito um plano de gestão em cima disso, há um controle de entrada dos pacientes, checagem de temperatura, eles usam máscara no período que estão na clínica, é proibido acompanhantes, é obrigatório respeitar horários, e é feita uma triagem periódica, tanto nos pacientes quanto na equipe. A triagem é feita com questionário epidemiológico, uma testagem, e no caso do questionário epidemiológico, esse questionário é compartilhado com o paciente, com a equipe, no painel, pelo sistema online, ele é assinado eletronicamente com usuários sem individuais. e na testagem nós temos realizado para os pacientes antes de um congelamento seminal, por exemplo, um PCR, e para aqueles, para a equipe nós fazemos uma sorologia, não um teste rápido, um teste convencional com IgM e IgG, a cada 15 dias, então, antes de, nós ficamos parados durante um tempo, antes de voltar ao trabalho, a equipe fez PCR, e agora o segmento é com sorologia. e os pacientes têm que fazer PCR antes de um procedimento, por exemplo, de congelamento de sêmen, ou então, num caso aí de estrafermatozoides. As medidas de prevenção diversas aí foram implementadas, como a equipe tem que usar um uniforme que deve ser colocado na clínica, às vezes a gente vê as pessoas circulando com uniformes aí pela rua, secretárias, por exemplo, isso não é possível, o uso de máscaras, nós optamos pelo 95 durante o período de trabalho, a barreira física na recepção, por exemplo, proteção facial, luvas nas interações, na questão da enfermagem do laboratório, o importante é que no laboratório de andrologia, nós consideramos agora as amostras como potencialmente infectadas, e aqui todo o equipamento de proteção individual, um treinamento também foi instituído para todos da equipe, e foi feito com certificados online, por exemplo, para toda a necessidade de uso, retirar e descarte dos EPIs, mudou o recebimento e manuseio das amostras seminais, agora tem um envoltório duplo de proteção, e todo o procedimento é feito em cabine de segurança biológica do tipo 2A, essa cabine 2A ela é importante, porque ela protege tanto o operador quanto a amostra, o operador, teoricamente, se eu tenho um biólogo que ele tem, ele está sintomático, mas ele está infectado, ele poderia, teoricamente, se ele não seguir as medidas aí de proteção, contaminar a amostra, essa é uma preocupação que houve, por exemplo, na Europa, durante o pico da epidemia em alguns serviços, reportando, inclusive, necessidade de retirar um pouco do material congelado para testagem com PCR, pois alguns biólogos que estavam trabalhando no laboratório estavam assintomáticos, desenvolveram a doença depois, e eles tinham trabalhado com amostras biológicas. Então, aqui, todo um contexto aí de medidas de precaução. E a criopreservação do sêmen é feita em paletas, vamos dizer, um sistema fechado de alta segurança e depois o armazenamento no tanque de nitrogênio líquido. No contexto da extração microcirúrgica de espermatozoides, né, naqueles casos selecionados do paciente com a zoospermia não obstrutiva que está com tratamento hormonal, não respondeu com espermatozoides na ejaculação e nós sentimos ali a necessidade de resolver o caso. Então, nesse contexto, nós temos feito alguns procedimentos de microtese, esses procedimentos são ambulatoriais, como já é a rotina do serviço, os residentes, os R5 têm participado de algum deles, na semana passada nós tivemos um procedimento que a Bárbara participou e o que nós fazemos? Ela testou, por exemplo, antes de fazer, de entrar em campo, de participar do procedimento, tem toda a questão aí dos EPIs, a gente evita o uso do eletrocautério, só o pessoal essencial no centro cirúrgico e nós temos que já é de praxe na Androfert a questão do controle da qualidade do ar, as salas são pressurizadas, nós temos filtros EPA que ajudam, vamos dizer assim, na filtragem de partículas em suspensão no ar, inclusive partículas virais, existem uma possibilidade de uma certa proteção e no sistema de filtragem do serviço, que ele é voltado para a filtragem do ar em contexto de gases voláteis que são deletérios aos embriões, esse sistema de filtragem tem carvão ativado e tem o permanganato de potássio, que é um desinfetante que pode ser então útil, vamos dizer assim, numa questão de uma dispersão no ar de partículas virais, então assim, tem uma preocupação nesse serviço, nesse contexto para oferecer, digamos assim, um manejo individualizado com um plano de contingência, possibilitando uma continuidade desse serviço de saúde, né, na área de infertilidade masculina, num ambiente o mais seguro possível, não é totalmente seguro, porque existe o risco, né, com todas essas medidas, mas nós procuramos, então, nesse estudo, nesse trabalho, colocar, identificar de uma forma objetiva quais seriam e o porquê os pacientes mais vulneráveis, que deveriam continuar, então, um tratamento, realizando análise seminal e, eventualmente, criou preservação de semen ou, eventualmente, aí uma uma extração de espermatozoides, quando for o caso, e as medidas de prevenção com foco em segurança, tanto na questão dos pacientes, na equipe, da comunidade, óbvio, dentro desse contexto de gerenciamento de risco e gestão de qualidade. Muito obrigado. Obrigado, Sandro, uma aula bastante esclarecedora para quem principalmente milita nessa área, e os cuidados que realmente nós vamos ter que ter agora nesse novo normal, né? Então, nós mudamos e vamos continuar mudando ainda o nosso padrão e acredito que isso vai ser importante. Eu vou aproveitar aqui, vou abrir as perguntas, as dúvidas, já fazendo um questionamento para você. Você mostrou muito bem na sua sala cirúrgica, Sandro, você tem hoje a pressão positiva, né? Você evita o eletrocautério, essa pressão positiva, ela pode ser fator de disseminação, caso você tenha algum paciente, né, que tenha passado por um falso negativo? O ideal seria ter uma pressão negativa, então, esse seria o contexto ideal. No contexto da clínica de reprodução, dos laboratórios de reprodução, isso é inviável, porque, por exemplo, há um diferencial de pressão entre o laboratório de fertilização in vitro, a sala de coleta de óvulos e de espermatozoides e a sala de transferência de embriões, então, ou seja, a sala mais crítica é o laboratório de fertilização in vitro, é a pressão mais positiva, então, o ar tem que vir dali para fora, nunca entrar um contaminante no laboratório de fertilização in vitro. A segunda sala mais crítica é o centro cirúrgico, digamos assim, e depois a sala menos crítica seriam as salas de transferência de embriões, então, nesse contexto, se nós instituirmos aqui uma pressão negativa no centro cirúrgico, isso dificulta, vamos dizer assim, todo um contexto de balanceamento do ar no laboratório de fertilização in vitro, que seria o laboratório mais crítico. Então, o que nós fizemos aqui no serviço foi o seguinte, Ricardo, como há uma lavagem do ar, por exemplo, do centro cirúrgico para salas adjacentes, as nossas salas adjacentes seriam a recuperação anestésica e depois o apartamento do paciente, as salas de transferência de embriões, então, nós colocamos um gerenciamento aqui de risco de forma que não haja nenhum paciente na recuperação anestésica, nem no apartamento, nem na transferência de embriões, nesse contexto de qualquer procedimento sendo realizado no centro cirúrgico. Então, por exemplo, se houver, por exemplo, qualquer contaminação como você colocou e esse ar está sendo levado, não há, vamos dizer assim, exposição de outros pacientes naquele contexto onde o ar, vamos dizer assim, está sendo levado. Então, essa é uma preocupação que se tem para evitar, digamos assim, se um indivíduo assintomático pudesse estar transmitindo. Mas, de qualquer forma, as medidas de proteção, como você viu, são feitas tanto para o contexto da equipe como para o contexto dos anestesistas, né, e do paciente. Embora esse paciente, ele fica durante um procedimento cirúrgico com uma máscara larinja, onde se coloca um filtro. A gente tem colocado uma máscara larinja para, vamos dizer assim, resguardar a via aérea com o filtro, mas é possível, teoricamente, que se esse indivíduo estiver infectado numa janela, né, porque nós testamos com PCR todos os pacientes e somente os pacientes com PCR negativos são admitidos para procedimento. Então, as medidas de precaução de qualquer forma foram realizadas para minimizar o risco. Sandro, pode uma pergunta? Com certeza, com prazer. O Sandro, o Marcelo, no meio de um procedimento se faz uma fertilização, tal, já está preparando para o implante do óvulo e é detectado que um dos parceiros tem COVID positivo. Qual seria o aspecto ético? O que você conversa? Vocês continuam o implante ou são descartados esses óvulos? Você já passou por essa situação? Qual seria o problema aí? Bom, eu acho importantíssima a tua colocação. A gente tem alguns minutos aqui. Além desse trabalho que eu apresentei, Marcelo, nós fizemos um outro trabalho que está publicado agora em outra revista, chama-se Reproductive Biology and Endocrinology com outro grupo de especialistas justamente fazendo análise dos pacientes de reprodução assistida. Então, nesse outro trabalho, nós analisamos quais seriam as pacientes mais vulneráveis para a continuidade dos serviços de reprodução assistida. E, sim, existem grupos tempos sensíveis que a gente tem realizado os procedimentos aí de fertilização assistida. Nossa conduta tem sido a testagem, Marcelo. Então, os pacientes elegíveis para uma continuidade, eles têm que fazer PCR. O PCR é feito dois a três dias antes da coleta de óvulos e é feito antes de começar uma indução da ovulação. Por exemplo, nós fazemos em dois momentos, além daquele questionário epidemiológico, o paciente faz o PCR em dois momentos. Antes de começar uma estimulação ovariana, para não gastar, vamos dizer, um ciclo de tratamento que é caro, se tiver um assintomático, digamos assim, né, infectado, mas ela pode adquirir a infecção, mesmo seguindo o código de conduta, etc, etc, e antes da coleta de óvulos, um novo PCR. Se esse PCR dá positivo, ela perdeu o tratamento. Não é feito nem a coleta de óvulos, então isso é colocado um consentimento informado específico, muito discutido, já com a paciente antes, e essa é a maneira que nós temos procedido. Nós tivemos um caso até o momento, desde a reabertura da clínica, vou te dizer, fizemos praticamente 30, 40 casos aí de fertilização assistida, e nós tivemos um caso onde nós interrompemos o tratamento no meio por um PCR positivo. E o PCR não foi na mulher, foi no marido. Então, ou seja, nós fazemos nos dois, ele iria colher o sêmen, obviamente, e não tem sentido nenhum aí uma continuidade de tratamento. Ela poderia eventualmente fazer uma coleta de óvulos e congelar os embriões, mas, como é o casal, o risco de contágio é grande e nós ali, naquele momento, cancelamos. então, os consentimentos são bastante pesados no momento e os pacientes precisam entender que ele pode perder um tratamento num contexto aí de uma infecção. Perfeito, Sandra, obrigado. Sem dúvida, o Leonardo está mandando algumas perguntas no chat, quer fazer alguma pergunta direta. Doutor Carlos, nós temos mais um minuto, é isso? Sim, mais uma pergunta. Léo, você tem uma pergunta? Não, é o Leonardo Seligra Lopes, devemos entender a repercussão da orquite pós-Covid em dois, três meses após? Pode ser um problema em casos limítrofes e graves de fator masculino? É, eu acho que esse é um outro contexto importante que o Leonardo colocou, que é a repercussão, vamos dizer, da doença na questão da fertilidade, é um outro ponto. Isso tem sido estudado, o que a gente sabe é que a orquite, ela pode ser, sim, um fator e vai atrapalhar bastante essa fertilidade futura. Então, por exemplo, nós temos, no caso do SARS-CoV-1, os poucos trabalhos que foram publicados mostraram que os pacientes que desenvolveram orquite, essa orquite pode ser uma lesão direta do vírus no tecido, então, nas células germinativas, nas células de Leidig, alterando a produção hormonal, então ele pode desenvolver um hipogonadismo e esses estudos mostraram uma destruição bastante importante do parêntema testicular, no caso do SARS-CoV-1. Então, acho que a gente tem que ficar de, vamos dizer, atentos para os nossos pacientes, existe um contexto urológico importante que se um paciente desenvolve orquite, ele precisaria ser acompanhado porque ele tem um risco de desenvolver sem infertilidade, vamos dizer, um paciente sem qualquer comemorativo anterior, não é? Mesmo um paciente procurando paternidade, essa é uma questão importante. Tem alguns estudos em andamento, eu estou trabalhando com o grupo do Rio, do André Cavalcante, a gente está desenvolvendo um estudo monitorando pacientes internados e pacientes recuperados para identificar orquite e fazendo ultrassom e análise seminal. Então, outros grupos também estão trabalhando nesse contexto, eu acredito que é um ponto de alerta que nós urologistas devemos ter. eu tenho só um ponto bem no objetivo, posso? Numa visão macro, qual o impacto do ponto de vista social e de uma complexidade maior de crescimento populacional, isso obviamente a gente não tem ainda condições de aqui notar, mas queria a opinião do Sandro, no crescimento da população, quanto a pandemia, o isolamento, esse slowdown pode impactar no índice de gravidez futura. Não estou me referindo aqui a pacientes infertiles, mas estou falando sobre a fertilidade e o índice de reprodução, a taxa de reprodução da população. Será que nós vamos ter, eu sugiro que sim, minha hipótese é que vai ser um alto índice de nascimentos lá na frente, dado o slowdown da quarentena e oportunidades que não havia no mundo frenético antes da quarentena? Então, isso é uma hipótese, queria saber como o Sandro vê isso. Eu vou responder, tentar responder em um minuto, um minuto, dois minutos. Sim, com certeza, nesse outro estudo que eu mencionei, nós abordamos essa questão. Dentro da curva de reposição populacional, os países europeus, e aqui no Brasil também, nós estamos, vamos dizer, abaixo da curva de reposição, que seria 2,1 nascimentos por casal. Então, isso é claro que a pandemia, ela vai ter um impacto econômico, porque nesses países que dependem muito de uma fertilidade continuada, principalmente nos países europeus, nos Estados Unidos também, onde 2,5% dos bebês nascidos vem de técnicas de reprodução assistida, aqui no Brasil, isso equivale a 0,3%. Então, nós temos aí, é claro, que a população que nasce, essas crianças que nascem advindas de tratamento, elas ajudam, vamos dizer assim, nesse contexto econômico, principalmente nesses países que estão muito abaixo da taxa de reposição. E esse lockdown, por exemplo, que tem acontecido, todos os serviços de fertilidade no mundo têm apresentado, vamos dizer, uma redução dramática no número de atendimentos, de tratamentos sendo realizados. Isso tem um impacto que a gente acredita que vai acontecer. Por exemplo, no mundo inteiro é estimado que 2 milhões e meio de crianças nasçam por ano de técnicas de reprodução assistida. e isso vai diminuir nesse contexto aí da pandemia e o impacto social disso, econômico, futuro, nós certamente não sabemos, mas tem sido feita algumas análises de projeção indicando que isso pode ser realmente importante, principalmente nesses países europeus, onde a taxa de reposição é bastante reduzida. Bom, nós estamos chegando na hora de interrompar a nossa União. Eu queria agradecer muito a presença do Sandro, trazer sua contribuição, sempre muito bem-vindo e eu queria agradecer a presença de todos e a convidar a próxima reunião para a próxima quarta-feira. Muito obrigado e tenham um bom dia. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Tchau, abraço a todos.